Esse é outro argumento que eu vou reiterar, que o Segumi, o que a Vanessa está fazendo, é que a ONG busca algo para uma excusa. Mas, na verdade, tem pessoas que não têm uma promoção, não tem direito de pagar. O PIB é usual, que não tem força eletroactiva. Mas, o PIB é, lamentavelmente, por um motivo ou outro, de diferentes governos, de diferentes signaturas, MAP e AVP, a promoção não tem que pegar. Tem pessoas que estão cortando, processos no largo, vai bem, evolução vai bem. Então, por fim, agora não tem razão. Por fim, antes de reconhecer o direito, o PIB é transcurrido. Mas, agora, vai em, com força do seu ativo. Então, você vai pensar em termos de pressuposto. E agora, o mestre vai mudar o pressuposto que tem, talvez, cinco anos atrás, com nota usual e nota necessária, tampouco. Então, é argumento em que o mestre vai ser o ativo. Então, argumento do meu conceito, é um pouco fofo e é um amigo de vácuo como uma excusa. O mestre explica também, em sua reflexão, se tem um governo que reconhecer e atender que promoção pegar desde a governança anterior, está a governança aqui. E ela vira também por esta placa de restituição, não pagava mais placa nunca da governança. Qual é a natureza aqui? Porque, com o governo atender de maneira correta com seus trabalhadores, aceita seu dever, baseado no princípio de boa governança, e de dois, está a restituição que não adunam a placa de Puebla está. E ainda deve Puebla 2009 bem arriba. Então, para que o povo tenha um cigarro, e isso mesmo é uma caixa de cigarro, então, depois, é uma broma com ela também. Então, eu quero dizer que isso é absurdo. Porque o povo tem direito de ir para a restituição de balança de uma maneira diligente, e na tempo, e não está guardando em 2009 até ainda, e de dois, está que o empleado público tem direito de promoção para ancrar na lei. Obrigado. Obrigado.